Quer aprender a fazer a francesinha sorriso? Nesse vídeo eu vou te ensinar. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Thalita Cardoso e nesse vídeo eu vim ensinar a fazer a famosa francesinha sorriso que é aí o medo de muitas manicures. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e clica em todas. Assim vocês vão ser notificadas toda vez que eu postar um videozinho novo. Eu também posto aqui muitas lives, sempre estou fazendo live ao vivo, assim vocês não vão perder nada. Oi meninas! Então eu vou fazer nesse vídeo a tão esperada francesinha sorriso, que é a que vocês sempre pedem. E pra isso eu vou usar esses esmaltes aqui, ó. Eu vou usar o leite de coco da Colorama. Vou usar o Lua da Impala, que é um cintilante. Vou usar o Top Pop pra acabamento, que ele tira algumas imperfeições. E também deixa bem bonitinho, assim, bem niveladinho. E vou usar o Pétala Branca pra fazer a pontinha. Eu uso quatro camadas de esmaltes. E assim, podem ficar tranquilas que o esmalte seca. Eu gosto de passar a primeira camada do leite de coco. Mas pra quem tem medo de errar na hora da francesinha, pode passar o cintilante e já começar fazendo a francesinha. Vou começar aqui com uma camada. Em todas as unhas. Uma dica pro esmalte não manchar é sempre pegar a quantidade boa de esmalte. Se você pega pouco esmalte e daí precisa ficar depositando, pegando, colocando esmalte na unha, isso faz manchar. Então, ó, eu já pego uma quantidade boa e já passo em toda a unha. Agora eu vou passar o lua da Impala, que é um cintilante. Eu vou usar esse palitinho aqui de madeira hoje. Eu costumo usar o de inox, mas vou usar o de madeira. Na hora de passar o cintilante, é importante também que você não passe manchando. Porque depois, pra você tirar as manchas que ficaram, vai ser bem difícil. E daí fica... o acabamento fica manchado. Então, eu tenho que passar bem uniforme. Agora eu vou usar o pétala branca pra fazer a pontinha, é da Colorama. O meu pincel eu adapto, meninas, ó. Eu cortei e deixei bem fininho. Vocês podem fazer isso. É só pegar o alicate de cutícula e cortar um pouquinho mais que a metade do pincel. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma quantidade bem pouquinho, ó, de esmalte na pontinha do pincel. Você puxa a pelinha aqui do lado, ó, encaixa o pincelzinho aqui, ó. E faz a voltinha. Vai fazendo devagar. Faz um lado e depois a gente vai fazer o outro. Puxa também a pelinha, encaixa bem aqui no cantinho, ó. Faz a voltinha. E depois você vai arrumando o que precisa. Às vezes fica alguma marquinha um pouquinho a mais de esmalte, que nem aqui, ó. Mas não tem problema. Depois com o acabamento do outro esmalte, ela some. Pra quem tem dificuldade também, pode marcar três pontinhos e juntar, ó. Você marca um pontinho aqui, um pontinho aqui. É uma dica isso, tá? Esse é o melhor pra você. E outro pontinho aqui, ó. Aí você junta esses três pontinhos. Essa francesinha é questão de treino. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, você vai arrumando, ó. Que nem aqui, eu vejo que tá um pouquinho torta e eu vou arrumando. Até ficar perfeitinha. Na ponta do pincel não pode ter muito esmalte, porque daí você coloca muito excesso e daí depois a ponta da francesinha fica muito grossa. Não pode também. O esmalte, quando ele fica muito tempo aberto, ele começa a esticar, porque ele entra em contato com o ar e começa a secar. Então, quando você estiver fazendo francesinha e acontece isso, você pode fechar o vidrinho e dar, ó, uma chacoalhada. Opa, chacoalhei tudo, até a câmera. Chacoalha. Daí você consegue voltar com ele. Olha lá, já ficou bem melhor. Aqui, ó, a pontinha tá meia quadrada. Aí a gente tem que fazer, deixar a voltinha mais bonitinha e eu volto arrumando. Aí. Achei mais arredondadinha. Agora, de novo, puxa o cantinho, encaixa aqui e faça a voltinha. Vocês podem treinar em unha postiça. Vai treinando que uma hora sai. Quando eu comecei a fazer isso, eu não conseguia. Essa questão de adaptar o pincel também ajuda muito, porque o pincel fica bem fininho. Então, vamos lá. Aí, agora sim, todas com pontinho, agora eu vou passar mais uma camada do leite de coco. Olha, pra quem quiser, já pode deixar assim, mas eu vou finalizar com uma camada do Top Pop, porque pra mim faz toda a diferença. Além de deixar mais bonitinho, ele fica com um branco mais bonito e às vezes você vê assim, algumas manchinhas perto da raiz da unha aqui. A gente só pode parar de palitar quando o contorno está perfeito. Parei de escorrer, eu vejo que a voltinha está bem feitinha e sim, eu parei de palitar. Agora, antes de passar o extra brilho, eu vou limpar. Por quê? Porque se eu passar o extra brilho agora, ele vai secar muito isso daqui, esses borradinhos, e daí depois eu apanho muito pra tirar. Então, por isso eu gosto de passar o extra brilho antes. Opa, eu falei antes, né? Ou depois. Por isso que eu gosto de passar o extra brilho depois. Uau! Algo de errado não está certo. Agora eu vou passar o extra brilho. O extra brilho que eu uso é esse daqui da Ideal, transparente. Não sou muito fã de extra brilho roxinho, porque principalmente no branquinho ele muda totalmente o tom. Eu faço em toda a unha e encosto bem, pra não acontecer de repuxar ou ficar marcado. Se precisar, eu palito novamente. Agora eu venho limpando o que ficou de extra brilho. Sempre limpe, meninas, porque senão fica muito feio. E é bem rapidinho, ó. Você vai só limpar onde está brilhando. Não vai gastar nem dois minutos com isso. Terminei, meninas! Espero que vocês tenham gostado. Agora é só treinar aí. Depois me marquem nas redes sociais pra quem conseguir fazer. Que eu quero ficar de olho, hein? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Coraçãozinho! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pratiquem bastante, porque essa francesinha é prática. Se você gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal, clica no sininho. Seleciona todos, pra vocês não perderem nada que eu poste aqui. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau! Quero aprender a fazer uma sorriso pra Cezinha. Quero aprender uma mosca em mim.